No Vale do Aço não está sendo diferente. A equipe da TV Leste também foi conferir a mobilização da polícia e se o tráfego teve muita alteração. A operação de fim de ano vai até o dia 1º de janeiro, período em que o policiamento será reforçado nas principais vias estaduais e federais delegadas. Diariamente, blitzings serão realizadas em pontos estratégicos do Vale do Aço. O objetivo é levar mais segurança e diminuir o número de acidentes. Temos dados estatísticos relacionados à questão do veículo, está totalmente vinculado à segurança viária. Então, aquele veículo em mau estado de conservação, a gente vai parar esses veículos, vai fazer as orientações e também as autuações. Então, o objetivo realmente é prevenir e reduzir os sinistros. A polícia também está de olho nas infrações de trânsito. Os motoristas que trafegam precisam ter bastante cuidado. Durante a operação, documentos do condutor e do veículo são checados. O estado de conservação do carro ou moto é verificado e o comportamento do motorista na via pode chamar a atenção da polícia. Nesta sexta-feira, o fluxo de veículos mais que triplicou aqui na BR-458, uma das principais saídas de Ipatinga. Os destinos principais dos viajantes são o litoral Capixaba, Rio de Janeiro, sítios e lagoas. Segundo a polícia rodoviária, a BR-458 ainda é um ponto onde acontece grande parte dos acidentes de trânsito. Excesso de velocidade e ultrapassagem em locais proibidos ainda são as principais causas dos acidentes com vítimas. Esse finalzinho de ano, essa semana derradeira aí, pra passagem de ano, ela é muito significativa. As pessoas tiram férias, né? Essa rodovia a qual nós estamos aqui, a 458, ela dá acesso a esses litorais que você falou e também uma malha grande aí de lagoas e de clubes aquáticos. Então, é um local aqui da nossa região procurado pelas pessoas e, portanto, a rodovia está movimentada, como a gente vê agora neste momento. De acordo com a polícia, situações suspeitas também serão fiscalizadas durante a operação fim de ano. Infelizmente, né, temos uma infração aí que ela costuma levar também à morte, né, e envolver-se aquele condutor em outros acidentes, com outros veículos, que é a questão do uso de bebida alcoólica e tomar a direção. Além dessas, né, também o falar no celular, manusear o celular na direção e o descumprimento aí das regras do CTB, que são as ultrapassagens em locais proibidos. São infrações, né, que ainda são persistentes e a gente procura focar em coibir essa prática.